E finalmente chegou o acesso antecipado dos novos Brawlerzinhos que são um só no game Larry e Larry. E eu vou te dizer um negócio, rapaz. Não compra ainda, não compra. Espera, assiste esse vídeo aqui e entende um pouco sobre toda essa situação desse acesso antecipado. Aí você decide se quer liberar ou não os Brawlerzinhos através do acesso antecipado, beleza? Vem comigo nesse vídeo de hoje que eu vou te explicar. Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. Antes da gente começar, quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias. Manos, a maioria de vocês garanteiam demais e não são inscritos no canal. Se inscreve aí, pô. Se inscreve, ativa o sininho e assim você não perde nenhum dos conteúdos que eu trago por aqui. Tem novidade chegando, hein? Tem coisa boa chegando. Eita, meus amigos, o que é isso? Vamos lá! Outra coisa, se você puder utilizar o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell, quando você for comprar suas gemas, seus pacotes, suas skins, seus passes e tudo mais, mano, isso ajuda demais o canal. E se você quiser participar do canal lá no WhatsApp, o link tá aqui na descrição e você será muito bem-vindo, beleza? Cá estamos no Brawlzinho, meus amigos. Olha só, meu Poco Mano aqui. Ficou bacana, né, cara? Poco CCTV ficou bem legal, bem legal. Nós temos acesso antecipado do Larry e Larry hoje no jogo. Uma semana de acesso antecipado. Ele chega junto com a próxima temporada no dia 1 de fevereiro, então fique tranquilo. Só que esse acesso aqui, obviamente, o pessoal gasta um dinheiro, paga uma grana e joga uma semana antes com o Brawlerzinho, que cá pra nós, acredito eu, que também está muito, mas muito, muito, muito forte. Só que tem um problema, meus amigos. Tem um problema, tem um problema. Vamos lá, vamos lá. 84,90 Supercell. Ai não, Supercell. 84,90. Qual é o sentido disso aqui, rapaziada? Brawler lendário. Tem o custo de 240 reais. Acesso antecipado do kit chegou por 169. Alto pra gente? Alto, mas veio abaixo do valor do Brawler lendário. Brawler mítico. O Brawler mítico comprado em gemas dá mais ou menos o valor de 100 a 105 reais. Quanto foi o acesso antecipado do Chucky? 109,90. Brawler épico. O seu valor em gemas são 169 gemas. 54,90. Qual é o valor do acesso antecipado do Brawler épico aqui, meus amigos? Olha só. 84,90. Qual é o sentido, mano? Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos olhar. Antes de reclamar por completamente. Nós temos o Brawler épico aqui. 84,90. A gente tem ouro. A gente tem pins. Aqui. Ah, interessante. A gente tem um conjunto de pins completos. Mano, mas até aí, cara. Você pagar, tipo, mano. Muito mais caro. Tipo, 30 reais aqui. 30 reais a mais. 30 reais a mais por conta dos pins. Aqui nós temos os pins e a skin. Se você for colocar todo o valor do pacote, ainda vale a pena. Só que o valor esperado era de 54,90 por conta dos outros acessos antecipados de Brawler lendário e de Brawler mítico. Neste caso aqui, a gente tem um conjunto maior de pins e a gente tem 2.400 pontos de poder, rapaziada. É muito ponto de poder, só que aumenta demais o valor do pacote. Então poderiam ter diminuído a quantidade de pins, a quantidade de pontos de poder, a quantidade de ouro e ter feito um pacote por 54,90, rapaziada. Pra quem não tem pontos de poder, esses pontos de poder aqui são muito valiosos. Vale muito a pena, porque é muito caro pontos de poder no jogo. Mas de forma geral, mano, um pacote de Brawler épico por este valor aqui é um absurdo, velho. É um absurdo. Tem passezinho na próxima temporada. O passe custa 54,90 no Plus e você pode liberar um Brawler épico no passe, sacou? Então assim, mano, vale muito, mas muito, 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 muito mais a pena você guardar o seu dinheirinho, comprar o Brawl Pass Plus e liberar os nossos meninões lá no Brawl Pass através dos vales que você ganha lá, que você pode liberar até Brawler Épico. Então, mano, não faz nem sentido, mano. Não faz nem sentido. A Supercell tinha que ter feito uma promoção interessante aqui pro cara realmente ficar em dúvida. Tipo, 54,90. Aí te gera uma dúvida. Você fala, ué, será que eu compro o Brawl Pass Plus ou será que eu compro aqui o acesso antecipado? Ainda, eu acho que vale mais a pena o Brawl Pass Plus, mas te geraria uma dúvida. Você fala, ô, será que eu compro? Isso aqui, rapaziada, não tem dúvida. Se você está entre comprar o acesso antecipado e o Brawl Pass Plus da próxima temporada, sem dúvida nenhuma. Espera. E não compre isso aqui. Está muito caro, rapaziada. Muito caro, muito caro. Principalmente em comparação com todos os outros acessos antecipados que a gente já recebeu, mano. Aqui não vale a pena. Eu compro. Compro por conta da criação de conteúdo pra trazer vídeo pra vocês. Em questão de valores, cara. Esse aqui é o pior. Com certeza. Veio aqui com todo o conjunto de pins dele. Beleza, tem pin épico, que é um pouco mais caro e tudo mais. Mas, mano, pagar R$84,90 num Brawler épico, sendo que um Brawler épico custa R$54,90, sendo que o Brawl Pass Plus custa R$54,90 e você libera um Brawler épico no Brawl Pass Plus. Mano, faz nem sentido, rapaziada. Não vale a pena, rapaziada. Sério, sério. Não vale a pena. Não gasta com isso aqui, não. Mas, óbvio, se você der a louca e quiser de todo jeito, mesmo falando que não vale a pena, se você puder utilizar o código VIN, eu te agradeço de coração. Agora, vamos lá. Vamos liberar. Porque, pra gente, é criação de conteúdo e a gente acaba liberando aqui R$84,90, rapaziada. R$84,90 num Brawler épico, mano. Cada coisa, hein, cara? Cada coisa, hein? Ah, mais uma coisa. Esse caminho aqui você tem que coletar. Por exemplo, eu comprei o acesso antecipado do kit, não coletei aqui o último item no sétimo dia e perdi. Tive que comprar a skin do kit. Então, é outra coisa pra você ficar atento, porque se você não coletar, você vai perder. Então, se caso você ainda queira pegar esse acesso antecipado, lembre-se de coletar as paradas. Beleza? R$84,90, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Pagamento concluído, meus amigos. Olha só. Vamos lá, vamos lá. Liberamos aqui Larry e Laurie. Muito bom. O Detonadores. Bom demais, cara. É um detonador e um destruidor. Dá pra fazer umas coisas interessantes. O Brawler em si é muito interessante. O acesso antecipado, que a Supercell exagerou, né? Exagerou. Dessa vez, deu uma exagerada. Deu uma exagerada. R$84,90 é bem caro, bem caro. Então, nós temos esse caminho aqui, que vai ficando disponível a cada dia, conforme for passando aqui, você vem e coleta. Lembrando que você precisa coletar tudo, senão você perde. Tranquilo? Estamos aqui com os meninões. A gente vai fazer o quê? As devidas liberações. Deixar no máximo, né? Óbvio, né? Não sei nem por que tem pontos de poder lá no acesso antecipado, até porque pontos de poder tá no meio, nem tá no começo. Tinha que tá no começo pra pessoa pegar e poder upar o Brawlerzinho, mas assim, quem compra acesso antecipado, na maioria das vezes, já tem todos os Brawlers, cara. Acredito eu. Deve ter ponto de poder igual eu aqui, sobrando. Nem vale a pena, cara. Ponto de poder é um negócio, outro negócio que a Supercell precisa rever. Vamos lá. Brawlerzinhos recém-lançados, eu costumo liberar tudo. 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 Pra já antecipar o nosso trabalho, né? Então a gente vem liberando engrenagens, engrenagens, eu libero tudo. Brawlers recém-lançados, eu gosto de liberar tudo, porque já são Brawlers que ficam 100% full. O acesso antecipado tem imagem de perfil? Podia ter imagem de perfil, né? Alguma coisa diferente, sei lá, cara. Podia ter alguma coisa diferente no acesso antecipado, cara. Ainda mais por esse preço aí. Nossa. Pior acesso antecipado, rapaziada. Meu amigo. A gente tem nos acessórios, ordem de retirada. O Larry e o Larry correm um em direção ao outro e restauram 33% da saúde. Isso aqui é interessante, é interessante. A gente tem aqui a troca de arma, que também é interessante. Isso aqui é bom demais, cara. É você, ao invés de ser um lançador, ser um destruidor. Isso aqui é bem interessante também. A gente tem de poder de estrela, protocolo de ajuda, enquanto o Larry estiver dentro do alcance. A munição é recarrecada 30% sempre que ele ataca um inimigo. E a gente tem aqui o protocolo de proteção, que é enquanto o Larry estiver dentro do alcance, todo o dano recebido é transferido pra ele. Olha só que doideira, cara. Que doideira, que doideira. Eu vou utilizar isso aqui e vou utilizar essa troca. Não por enquanto, eu vou utilizar ordem de retirada. Que é a troca. Vai um pro lado do outro ali e tudo mais. Isso aqui é bom pra fugir. Às vezes tem um Brawler algoz que vem atrás do Larry. Aí dá pra trocar de lugar com o Larry. Isso aqui também é interessante, beleza? Mas bora lá. Bora testar o nosso meninão. Vai ser divertido? Certeza que vai ser divertido, rapaziada. Certeza, certeza, certeza. Jogando com o player, tá? Já adiantei aqui o serviço pra gente não ficar jogando com o botzinho no começo do jogo. Vamos lá, mano. É um Brawler muito, 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 muito engraçado de jogar, rapaziada. Sério mesmo, mano. O alto tiro que não foi na minha caixa. Tem um Larry lá em cima. Tem um Larry. Quem que é o Larry lá em cima? Sumiu? Vou pegar as caixas aqui, que eu não sou besta, né? Ó, explodiu. Nossa, pega muito rápido o Power Cub, mano. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. É muito, muito forte. Nem precisa do terceiro ataque, cara. Ué, cadê? Tem ninguém aqui, não? A gente tem essa aqui, ó. Já tomou. É muito bom, cara. É um lançador muito forte. Normalmente, assim, do jeito que ele tá aqui, ele já é muito forte, rapaziada. Lançador muito forte. Só que com o nosso meninão. Olha ali, tá aqui em cima aqui o meninão. Tá com o Power Cub, meninão. Tá com o Power Cub. Eu tô com sete, brother. Tô com sete, tô com escudo, tô maximizado. Não adianta, aqui você não leva. Só tomar cuidado com esse corvo aqui, que o corvo tá com cinco. Eu vou jogar um super aqui pra dar uma atrapalha. Levaram, levaram. Bom demais. Deixa eu pegar isso aqui. Só pra desencargo de consciência, né? Vamos lá. Vamos atrás desse meninão aqui, que esse meninão pode nos dar trabalho mais pra frente. Toma. É o cachorro caramelo. Cachorro caramelo era pra ser. Muito bom, mano. Muito bom. Mano, é bem divertido. Eu só não gostei do acessório, mano. Testei os dois acessórios, mas não gostei, rapaziada. Sério. Tem que ver o que pode fazer com o acessório, mano. Pelo menos pro combate não é interessante. Pode ser que por 3v3, depois eu dou uma testada, pode ser melhor. Mas aqui foi bem tranquilo, rapaziada. Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos lá. 17 vitórias seguidas. Bora pra próxima play, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, tá ro-ro. Tem mico, tem kit. Bom demais, bom demais. Eu gosto assim, eu gosto do alto nível. Quem que tá aqui é um rankzão. Acerto o rank. Uma, duas. E rank. E rank. Vai ter que fugir, rank. Vai ter que fugir. Não, não, não. Aí pegou dois powercams e me entregou só um. Aí, complicado. Já levamos ali. Aí o kitzão tem que tomar cuidado. Nossa, cara. Dava pra ter ido, cara. Podia ter ido. Tá bom, tá bom. Deixa, deixa. O problema é esse. O nosso meninão vai embora. Nosso meninão vai embora, mano. Vai embora. E eu posso trocar de lugar com ele ainda. O acessório tá ativo e ele tá vivo, ó. Isso aqui é bom pra gente saber se ele tá vivo. Agora o acessório desativou. Ele foi embora. Bom demais. Tem alguém aqui? Tem, né? Sempre tem. E você? Eu vou ver se eu consigo pegar as paradas aqui, ó. Não tem ninguém aqui? Não. Vou pegar. Atrapalhar aqui, ó. Pego aqui. Ó o kit. Ó o kit querendo vir. Se o kit tivesse vindo, ele... Podia ser que tinha levado, hein? Não tô com o super? Ó lá, ó lá. E essa treta aí? Essa treta eu quero, hein? Pegar isso aqui. Nossa, acertei. É, o negócio de duas explosões é muito bom, cara. Porque ele tira o tempo, tira o time do jogador. Porque explode uma vez e depois de um tempo explode outra. Isso aqui é muito bom, cara. Muito bom. Nossa, lançador insano, rapaziada. Lançador insano. Vale a pena comprar o acesso antecipado? Não. Não, continua não valendo a pena comprar o acesso antecipado. Mas é bom. Vem aqui. O Chucky. O Chucky. O Chucky, meninão. Dá aquele aperto no Chucky lá em cima, ó. Já foi, ó. Explodiu duas vezes. Tira toda a tensão dos caras, mano. Essa explosão dupla aí, ó. E vamos com cá, ó. Nove. O meninão aqui tá de quê? Acertou lá de novo. Tá vendo? Sempre a segunda explosão pega alguém, rapaziada. Se não pega a primeira, pega a segunda. Meu amigo. Cuidado. Eu só quero lançar um... Um Laurie aqui, ó. Nem deu. Nem precisou. Bom demais, mano. Bom demais. Bom demais, cara. O Brawlerzinho é divertido. Não tem como. Isso, isso a gente não tem dúvida. É muito divertido. Bora lá. Pra mais uma play. Última playzinha, rapaziada. A gente tem quem? Tem um kit de novo. Tem um Mico de novo, cara. Aqui os Brawlers novos, né, mano? O Mico, muito bom. O kit tava ótimo. E aí? Três caixas aqui. Ninguém vai vir? Tá bom. Já tô jogado no meio das duas, né? Pra variar, mas não fiz. Beleza. Aí a gente tem um kit aqui. Não, não. Não adianta rodar, ô massa da fé. E aí? Ah, o kit tá de sacanagem, né? Esse kit, né, mano? Tá de sacanagem o kit que vai vir aqui e vai... Mano. Mano. Eu vou descer aqui, rapaziada. Eu não sou besta. Só quero carregar meu super. Só pra dar uma atrapalhada. Só carregar meu super pra dar uma atrapalhada. Vai. Ah, mentira que não matou. Beleza, peguei. Pego aqui. Bom demais. E a gente tem essa aqui. A gente dá uma atrapalhada nela aqui, ó. Pra ela já... Nossa, eu queria só dar uma atrapalhadinha só. Mas ele é muito forte, mano. Meu Deus do céu. Segunda explosão. Veio o que veio. Ih, meninão. Aí não, pô. Aí não. Mano, é muito da hora jogar com ele. Sério, rapaziada. Sério. É muito da hora. É muito da hora. Ó, acertei alguém ali. 3.600 de dano que eu gastei ali, ó. Mas não levei ninguém. Olha lá, mano. Nossa. Olha isso, mano. Olha isso. Ele não sabe qual que é qual, tá ligado? Isso que é da hora, ó. Porque eu posso ter trocado de negócio, ó. Muito bom, mano. Muito bom. Tudo bem que tem a cor, né? A cor é diferente, né? Por mais que você troque os poderes, a cor, ela... Pô, podia trocar o personagem, né, rapaziada? Ao invés dos poderes. Porque aí confunde todo mundo. Você não sabe se é o bot, se é o jogador, mano. Caraca, tem mais um cara ainda. É o meninão. Já foi. Bom demais, mano. Bom demais. Cara, esse Brawler é muito bom, mano. Muito. Não é pouco bom, não. É muito bom. Muito, 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 muito bom. E divertido de jogar, rapaziada. E divertido de jogar. 19 vitórias, beleza. 120 troféus. Mano, 15, 15 troféus por partida, rapaziada. Você tá maluco, mano? Você tá maluco, você tá maluco. E a gente tem uns dropzinhos pra abrir aqui, óbvio, né? Nada. Não vai vir nada. Ó, pontos de poder, mano. Ponto de poder é tristeza, rapaziada. Você tá maluco. Vai, vai. Manda. Nada, nada. Não adianta. Não vem nada, rapaziada. Não vem nada. Não vem nada nos meus drops, mano. Vai ponto de poder. 25 pontos de poder. Super raro. Mais pontos de poder. 50 pontos de poder. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Então, aqui estão Larry e Larry. Brawlerzinhos épicos. Insanos. São muito bons. Muito, 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 muito bons. Mas cuidado com o acesso antecipado, rapaziada. Se você não tiver com a ansiedade a mil, cara. Não faz, mano. Compre o passezinho e libera ele assim que a próxima temporada começar, cara. Até porque o Brawl Pass Plus tem vários patamares gratuitos. Então vai dar pra chegar nos valezinhos bem rápido, mano. Bem rápido. E Brawler Épico, todo mundo já juntou uma quantidade boa de vales aí. Deve ter no passe também e tudo mais, beleza? É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração. É nóis. Tamo junto. E é isso aí, rapaziada. Fui.